Isso não é Venezuela, não é São Paulo ou nenhum outro lugar em um país subdesenvolvido. Isso fica aqui nos Estados Unidos. Você não me conhece, meu nome é Luana, eu moro nos Estados Unidos e eu mostro a parte boa e a parte ruim de morar aqui. Essas imagens que eu estou mostrando pra vocês ficam em Nova York. Cada vez mais está aumentando o número de moradores de rua nessa cidade. Muitos estão até apelidando Nova York de Gotham City. A violência está aumentando cada vez mais. Todos os lugares que você vai é tudo bem sujo. Você também consegue encontrar muito lixo em todos os lugares. E essa cidade que já era super populosa está ficando cada vez mais cheia. E não tem mais espaço pra esse tanto de gente. O custo de vida é tão caro, tão caro que muita gente não tem uma casa pra morar. E muitos também estão se perdendo nesse mundo das substâncias ilícitas. Por trás de todo o glamour que todo mundo posta quando vem viajar pra cá, tem os bairros onde os trabalhadores da cidade ficam. Muitos imigrantes também moram por aqui. Mas isso aqui ninguém vai te mostrar, nenhuma blogueira, nenhum filme. Eles vão esconder isso de vocês e só mostrar a parte glamurosa. Mas pra você, qual que é o motivo disso ter acontecido? Deixe pra mim nos comentários. E também comente qual seria a solução na sua opinião.